Em uma semana foi o terceiro jogo entre baianos e colorados. Ao contrário das finais da Copa União, o público foi pequeno. Pouco mais de 13 mil torcedores foram ao estádio Beira Rio. Mesmo sem três titulares, o Inter largou na frente com o gol do uruguaio Diego Aguirre. Sobrou para o Diego, gol! Gol! O último a tocar na bola foi Diego Aguirre. Vibra muito a torcida no Beira Rio. Vencendo por um a zero, o Inter começou a jogar para trás. O Bahia foi crescendo. Em apenas 20 minutos, virou o jogo para dois a um. Primeiro no golaço do Ponta Gil. E primeiro gol! Gil! Um golaço! Como o Vênia lhe mandou para o fundo da rede. Ele foi na cabeça da parada do Rio. Gol! Do Bahia! Intervalo de jogo no Beira Rio. O Inter que largou na frente, agora perde por dois a um. Aqui no banco de reservas, três jogadores que vieram da categoria Júnior. Os meias da cross, Marcelo Lima. E o lateral, Paulo Afonso. Paulo, o que o Inter precisa fazer para ganhar esse jogo? Bom, Internacional, está numa situação delicada agora. No time, o Bahia perdeu o Bobô, mas cara. Recomeça o jogo e o Inter pressiona. Mas falta organização ao time. Do fã e na torcida, a imagem da preocupação. O Bahia continua mandando no jogo. Teve mais chance e com tranquilidade sobre levar o resultado do primeiro tempo até o final. Mostrou outra vez por que o campeão do Brasil. Foi isso, porque eu vejo a minha equipe bem, campeã. Entra na Libertadores, mesmo cansada, jogando com espírito de sacrifício. O time do Inter deixou o problema e saiu de campo vaiado. O que é isso?